Oi, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos de correção? Língua portuguesa, página 63. Vamos lá? Número 1. Leia o texto a seguir, tinta de farinha. Esse texto você irá ler juntamente com um dos seus familiares, ok? A. O que esse texto ensina a fazer? Tinta de farinha. B. Esse texto é dividido em duas partes. Quais são elas? Materiais e modo de fazer. C. Releia o quarto passo do modo de fazer. A tinta está pronta, agora é só pintar com o dedo ou com o pincel. Agora, você vai contornar a palavrinha que começa com a letra T de vermelho e a palavrinha que começa com a letra D de amarelo. Vamos lá? Vermelho a palavrinha tinta, amarelo a palavrinha D. Combinado? Página 64. Na página 64, vocês vão observar as imagens e escrever o nome de cada elemento. Balde, telefone, tatu, tomate, dado, cadeado e bota. Agora, pinte da mesma cor as imagens que tem em seu nome as sílabas indicadas abaixo. Você vai pintar o balde de azul, o telefone de verde, o tatu de vermelho, o tomate de verde, o dado de amarelo, o cadeado de azul e a bota de vermelho. Três. Descubra novas palavras trocando a letra D pela letra T em cada uma das palavras abaixo. Eu tenho a palavra bote. Você pode escrever bote. Eu tenho a palavra dela. Você pode escrever a palavra tela. Dia, tia, quadro, quatro. Tudo bem? Página 65. Número 1. Complete o diagrama a seguir. Dedo, tijolo, dominó, tesoura, tucano e tartaruga. Ok? Página 66. E por hoje só. Escreva a primeira letra de cada desenho e descubra novas palavras. Primeiro aí temos a peteca, cabide, cocada e a lata. Três. Pesquise as palavras em jornais e revista e cole-as nos espaços abaixo. Aí eles pedem que vocês procurem palavras com a letra T no início da palavra, letra T no meio da palavra, letra D no início da palavra e letra D no meio da palavra. Combinado? Um beijo no seu coração e até a próxima correção, meu amor! Tchau!